e é pessoal não teve jeito aí Rodrigão plantou a cinquentinha que eu parei você tá doido ó olha ó terminando água ali Rodrigão falou assim vou dar uma bocadinha aqui aproveitar a passada e eu não tivesse deixado quieto chegou aqui ela só desbarranqueou aqui ó E aí a pinça se trem ver a cada vez mais para o brejo e passou já o churrasqueirão pessoal de ser rodeou a chuva choveu que pertinho ele não pegou não pertinho ali ó aqui tem uma pancadinha passou para lá tá rodeando aqui trovejou caiu água ali graças a Deus aqui tá segurando agora irmão vai subir para cima para cima para cima né pessoal para subir para para baixo não dá tirar aquelas curvas que as bicaiada aí o Thiagão foi lá descarregar o carretão pegar o outro trator o carro para vir aqui puxar a cinquentinha com Rodrigão plantou ela Eita nós é Rodrigão olha lá e dessa vez não tá na cor não pessoal minhas arma e não tava tão ruim não tava ruim mas agora parece piorou Eita nós hein e se liga na parada tô tentando descer despinguei lá para baixo aí ó descer para baixo que nem eu falo o pneu de cá até que ele deu uma levantadinha tá vendo só que o de lá carçou daí olha só roda roda lá e não quer que descendo cortava o brejo e saia lá ó e foi que ele saiu rodando vai embora mas oi e olha lá ó ó branco de chuva lá pessoal mas desespera a gente eu quero terminar aqui pessoal meu Deus do céu você tinha que plantar cinquentinha Rodrigão Putsch grila Pia e consegui limpar tudo aqui pessoal só ficou eu ia tirar aí uma umas bicadinha aqui ó que ali tem o brejinho e talvez eu ia dar uma passadinha embaixo não sei se eu ia plantar também e um pedacinho lá na frente aí depois dessa plantado o Thiago ele falou assim abandona abandona lá e eu agora meu irmão já subiu para Ríboa E aí e maraca tá vou encaixar do lado de lá é melhor né vou encaixar no pino do pistão ali tá certinho e tá bem pouco que peso corrente e é o meu primeiro esquema ali e E aí O esqueminha deu tops, vamos ver. Chega, tá doido! Esse é o Bruno? Ei, dá uma tenta arroia ali? Vai! É molhado. Não, fala assim por cima ali, você consegue? Não. Deixa quieto? Vai ter que pegar o alto alto de mim com isso. Lá pra cima terminar lá então? É, vamos pro outro lá. Bora lá! Você tá doido, Rodrigo? Para de encaixar cinquentinha. Perdeu o tempo de comer uma caçamba. Bora lá! É, é fácil não, pessoal. Tem um belisquinho aqui, as curvinhas já finalizou. Ó, Guilherme. Vou tentar arroiar isso aqui ainda, ó. Eu sou teimoso, bicho. Não posso ter um pedaço de sorte. Pra vições do carro embaixo. Aí eu vou lá pra arriba. Já não perco aqui lá, desengatar o carretão, pra vir puxar nil. E ele tá caminhão cheio e tem que descarregar. Bora, cinquentinha Prantei o C Não sei se vai nascer alguma coisinha Você viu que eu plantar de novo, cinquentinha? Tá barro aqui, ó Não, não é fácil A lida, pessoal Não é fácil Essa lida, pessoal Eu vou aqui Aí um toro descendo ali Porque vai que tem brejo e não suba, aqui é subida Aqui é a tabelezeira É isso aí, pessoal Até mais E aí 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 Obrigado.